Pois é, você já tá naquele clima de carnaval. Muitas opções, muita gente vai viajar, muita gente vai pro sítio, fazenda. Renato Tibito vai ficar lá nas suntuosas instalações lá do clube, né? Do clube particular dele. Mas tem gente que prefere uma opção diferente, com aquelas antigas marchinhas carnavalescas. É, isso vai ter aqui em Pará de Minas sim. E o Noutinho Araújo vai contar pra vocês que o Maciel de Brito, ó, tem uma programação bacana. Vamos conferir? Salve, salve, galera do Mistura Fina. O quadro Cultura e Diversão tá com um projeto fantástico, que é aqui no antigo Espaço Verde, na Presidente Vargas 1800, e já é carnaval. Hoje temos Circuito do Samba, pra quem gosta de umas marchinhas, de um samba de raiz. Então convido pra logo mais vocês virem pra cá, curtir esse samba a partir de 22 horas. E amanhã, sábado, sábado, domingo, segunda e terça, os dias todos de carnaval, vamos ter a presença fantástica de Maciel de Brito e a banda Basquiat. Eu tô aqui com o Maciel de Brito, que vai falar com a gente e falar o que vai acontecer de sonzeiro aqui no Hudson Home, né, Maciel? É um prazer, meu tio, estar aqui, estar falando pra esse programa maravilhoso, que já esteve com a família Leto Tumpit, né, em Catas Altas. É uma satisfação imensa e agradecer esse convite por você ter a sensibilidade de fazer também um carnaval alternativo aqui em Pará de Minas, né, pois nós teremos ali grandes atrações maravilhosas, como pessoas daqui. E como os meus amigos de torneio, essas coisas, eu tô trazendo aqui, pra esse espaço maravilhoso, a banda Basquiat. E qual que é a programação pra esse show? A banda Basquiat e Maciel de Brito, nós vamos estar trazendo em primeira mão muita alegria, porque é carnaval, né, e um repertório de pop rock, sambas antigos, machinhos, porque o carnaval não é só as coisas modernas, né, a gente tem que também relembrar aquelas pessoas que gostam, da mamãe eu quero, me dão dinheiro aí, né, não deixa o samba morrer, e outros convidados, né, estarão presentes conosco. E já anunciando que o Maciel vai estar com a Jessel Moura, cantora americana, a partir de julho, e que eu tenho certeza que a TVI vai estar com a gente, o espaço vai estar acontecendo, e é isso galera, vem nos prestigiar, que vai ser massa. Agora vai estar super barato, vocês vão ter uma qualidade de atendimento, tirar gosto de primeira, e eu estarei aqui com toda alegria com vocês. Então quem quer um carnaval alternativo, uma música boa, é aqui que vai acontecer, né, Maciel? Com certeza, já está convidados. É isso aí, eu faço um convite a todos, a partir de sábado, grande presente de Maciel de Brito, com seu trompete fantástico, mágico, né? E a banda Basquiat, com Janssen, Biqui e Jota. Cultura e Diversão, espero você, tchau.